Vamos lá, a gente tem a gravação aqui Eu não lembro, velho Mas, tipo, o cara reclamando que eu joguei mal O Jap Assemble Vixe, cara Vixe, demais Impossível que ele destruiu, cara Mas, pô, eu fiquei, tipo, mano Será que esses malucos não sabem o que é 300 de ping, velho? Provavelmente tem gente que nunca jogou com mais do que 700 de ping, né, velho? Detalhe se jogou melhor que 90% dos P.E.K.K.A. que estavam sem ping Ô Mas não, tipo, eu não sei jogar, mano Na mente do cara, eu morrer, obviamente, então eu não sei jogar Cadê meu aliado aqui pra me ajudar? Obrigado, finalmente, por ter vindo, mano Opa, fica agradecido, tá? Que você lembrou que você tinha um teammate que tava aqui fazendo um front pra você E você tava em Narnia, mano Eu fico realmente agradecido que você lembrou, velho Que você tinha um teammate, velho O Gura é jungle? Rapaz, se o Gura souber jogar, dá pra fazer jungle Mas tem esse detalhe, né? Se o Gura souber jogar Que geralmente não acontece com muita frequência Boa, meu anjo Boa, meu anjo Pô, eu gostei desse Guraludon, mano Já no fato que ele esquece que existe mate Eu gostei dele, mano Mostra esse carinha, velho O carinha que morava logo ali, velho Gente finíssima Ah, não Meu inimigo tem o Guda Diego Vai ficar complicado, velho Ó, você quer pontuar, meu brother? Você quer pontuar, meu brother? Pode vir Ó, só bater, irmão Só bater Mano, essa bot lane me odeia muito, cara Na moral Esses caras da bot lane aqui me odeia muito, velho Na moralzinha Eu nem sei de onde vir esse absol Detalhe, eu não faço a menor ideia de onde vir esse absol Ele saiu da brush da parte inferior Mas, pô, ele tinha que vir mesmo Porque do jeito que tava ali Se ele não tivesse matado o Guraludon naquele primeiro burst dele Ele tinha morrido, com certeza, cara Ah, mano Ah, velho Esse absol vai morar na bot lane agora, mano E meu Dragonite nada, né? E meu Dragonite nada, né, família? Não, ali não tem nem chance de a gente pegar aquele bot, velho É, não tinha nem chance de a gente pegar aquele regiais Nível 10 antes dos regiais? O cara tá, tá, tá Nota leve, velho, filhão O cara tá Com potássio, velho Esse cara saiu vivassa ainda A própria lenda é ele A própria lenda é ele, velho O cara não dorme em serviço Gostei do Sinex Piché? É pra bater mais rápido, tá ligado? Sinex Piché é pra agredir os adversários mais rápido Dá 100% certo, eu deixei Eu dei essa árvore Nunca passei tanta com esse Pokémon E tanta raiva Mano, o pior Não ia falar Pô, o pior é que dá vontade de jogar de Pen Split, velho Mas Vou jogar com Pen Split, não Se bem que eu acho que com Pen Split Esse Abissol ia dar uma chorada de leve, cara Boa, Duraludon Realmente Dá Invade com essa tua build Vai dar certo ou não? Eu era a build? Tá bem Ai, meu pai do céu, cara Mano O pau torando no meio Os cara tá Na árnia Eu não tenho time Eu não tenho time Como assim, Helena? Entendi Eu acho que estou grávida Ah, 100% Com certeza Gêmeos de Taubaté, né? Ah, meu Deus do céu Eu acho que o seu ultimate já é um bom começo Mano, ele ganha... Até parece que ia deixar tu fazer o que tu quer agora dessa vez, filho Até parece que ia deixar tu fazer o que tu quer dessa vez, né, brother? Oh, Jossky Oh, Jossky Olé Pois, olé do Abissol não deu certo, não E aí? O olé do Abissol não deu certo, não E aí? Como é que fica? Quem tu, mano? Estou com ódio Bom dia Bom dia? Saturni Vai chegar o dia que você vai chegar aqui e falar que não tá com ódio Tipo Me fala a novidade agora Donde está lá, Nils? Mano, os caras não vão estar tentando só segurar a reggelec no top, não, né? Não, pelo amor de Deus Meu time não tá tentando segurar a reggelec bocha Tomando um pick-off por causa disso, não, né? Meu time não tá entregando todo mundo pick-off por causa de um reggelec que vai nascer E, tipo, não tem tempo a ser feito, né? Não é isso que tá acontecendo ali, não, né? Ok Mano, os caras realmente estão tentando fazer a reggelec Meu time realmente tá tentando fazer a reggelec Divide a acreditar, mas aconteceu Novidade minha Quero mamar o Fanda Divo Chamar Preciso e Sincere Mano Não é possível que o meu time não fez o bagulho, velho Não é possível que todo mundo foi pra fight e... E perdeu a pontuação, cara É, mano, você escolheu o pior lugar pra ver, velho Você escolheu pra ver brigar com o Trevanet, mano Mano, acho que a gente tá ganhado aqui já, velho Sim, né? Fala sua rede de novo Mano, 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 recua, Dragonite Não fica fightando, não, cara Recua, pelo amor de Deus A gente tá ganhando o jogo Eu acho Não sei Eu não lembro se a Gardeval conseguiu pontuar a mid Qual o jogo das 11? Dor e sofrimento, mano Pra ser mais exato Mano, tudo bem assim, velho Segurei e tudo mais, mas... Pô, vocês meio que podiam ter defendido o botzinho, né? Qual a chance e por que muita gente ter perdido essa partida aqui, mano? Qual a chance e por que muita gente ter perdido essa partida? Eu não lembro se a Gardeval pontuou na T3 Se pontuou na T3, a gente não perdeu, não Não, pontuou na T3 Pouca Nossa, essa partida foi estranha, né, mano? Partidinha estranha, papo reto Tanquei 100k, curei 79k 69k, quase 70 É, o Tancas e Tancas, né, família? A Garde pontuou, sei Eu não prestei a redução Que eu tava fightando com a Bissonaura É, mas deu bom, vai Deu bonzinho Põe Hummm...